Para nossa receita de hoje nós vamos precisar de duas formas de morango de 250 gramas cada Duas caixinhas de chantilly de 200 gramas cada Um litro de iogurte de morango E nós também vamos precisar de corante vermelho Uma colher de açúcar E dois pacotinhos de gelatina sem sabor O primeiro passo nós vamos preparar os chantilly como manda a embalagem Bom como vocês podem ver o chantilly já está pronto Agora nós vamos reservá-lo Agora nós vamos picar uma das bandejas dos morangos Em outra vasilha nós vamos despejar os morangos O iogurte O açúcar A gelatina sem sabor já preparada E o chantilly nós vamos adicionar aos poucos e mexendo A gelatina sem sabor já preparada Tchau, tchau. E por último vamos adicionando o corante vermelho até chegar na cor desejada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí